Desde os anos 20, o cérebro foi dividido em regiões e o dogma que existia na literatura neurocientífica até os anos 90 era de que cada área era especializada numa coisa só. Então você tinha o centro da fala, o sistema visual, o núcleo do Palmeiras, enfim, que fica aqui na medula espinal. Você não sabia que eu era neurocientista, né? Não sabia, não, estou fascinado. Todavia, fui eu e o John, quando nós começamos a fazer os registros, nós começamos a ver que o cérebro não estava nem aí para as fronteiras que nós, cientistas, tínhamos delimitado por critérios que não valem nem a pena discutir. Mas rapidamente, não eram aquelas ou não é de modo nenhum? Não, elas não faziam só aquilo. Ah, entendi. Elas eram multidisciplinares, vamos dizer assim. Os módulos não tinham uma finalidade única? Não tem só o da fala, não tem só o da fala. Eles eram o que a gente chama hoje em dia de multiprocessing. Por exemplo, se eu puser uma venda nos senhores, uma venda dessas de dormir, em 15 minutos puser vocês numa máquina de ressonância nuclear-magnética, né? Que eu vi nascer ao longo da minha carreira. Isso é uma revolução, porque vê o cérebro. Vê o cérebro com certas limitações que eu já vou falar. Mas se eu puser vocês e for fazer uma imagem do seu córtex visual, mas começar a passar um pincel nos dedos, dos seus dedos, enquanto vocês estão na máquina, o córtex visual vai começar a responder ao estímulo tátil em 30 minutos. Você está com uma venda. O seu estímulo visual desapareceu. Você não vê nada. Só que no momento que o cérebro perde essa fonte de informação, ele se adapta imediatamente ao novo mundo que foi criado da sua cegueira parcial. E esse sistema aqui, que era predominantemente visual, passa a ajudar o sistema tátil a processar a informação tátil. Então, para todos os propósitos, você converteu este barato aqui atrás, que é o córtex visual, num acessório tátil. Mas isso não pode acontecer do nada, né? Não tem nenhuma mágica, não tem nenhum ademir da guia que faz assim e a coisa vira. É porque já existem conexões. Tem o Zeus? Tenho. Um Zeus, um Deus que comanda o resto do cérebro? Não, essa que é a beleza. Não tem. É democracia mesmo. A melhor metáfora, a melhor matéfora é uma orquestra sinfônica sem condutor, sem maestro. Não tem maestro. Não, não tem. O maestro é coletivo. A regimentação do tecido neural, ela é feita do modo distribuído. Isso é a beleza do cérebro, né? Olha. E quando a gente ligou o cérebro a artefatos robóticos, mecânicos, aí a gente conseguiu medir. Aí a gente conseguiu criar técnicas de análise, o John e eu, durante 25 anos, que explodiram no mundo, né? Porque o primeiro dia que a nossa macaquinha Aurora imaginou mover as mãos, mas não moveu a mão, ela controlou um robô que estava numa outra sala para fazer a tarefa que ela queria fazer originariamente com o corpo dela, através de uma interface cérebro-máquina, isso foi um... Explodiu, porque de repente nós estávamos mostrando que a tal democracia neural funcionava daquele jeito e não do jeito clássico. Estou achando meio comunista essa teoria do cérebro. Mas rapidamente, explica a macaquinha Aurora, como é que é esse negócio? A Aurora é o seguinte... Tem esse nome espetacular... A Aurora virou uma diva, né? Tem a Maria Callas da ópera, tem a Marta do futebol brasileiro, feminino, e tem a Aurora das interfaces cérebro-máquinas, né? Ela é conhecida no planeta todo e provavelmente fora do planeta também. Isso é importante. Eu só considero que... As ondas de rádio estão sendo transmitidas ali para fora do sistema solar, né? A Aurora é o seguinte, ela aprendeu a jogar um videogame primeiro, com joystick mesmo, como a gente joga. E era um videogame para um macaco rezo complexo, porque ela tinha que mover um cursor numa tela de computador e acertar um alvo que aparecia aleatoriamente na tela. E cada vez que ela fazia isso, ela ganhava uma gota de suco de laranja que ela adorava. E a Aurora era treinada por um brasileiro, um russo e um espanhol. Imagina a pobre da Aurora, o que ela padeceu, né? Era eu, meus dois alunos, um russo e um espanhol. E a gente estava registrando 100 neurônios pela primeira vez na história, da região motora, e a gente sabia quando a Aurora ia se mexer, antes dela se mexer. A gente ouvia o barulho da tempestade neural e tem um som característico... Tem um som característico. Que é o som do movimento que ainda não foi produzido, ele foi imaginado. Como dizia o grande Alexandre, o grande, antes de você ter um império físico, você tem que ter um império mental. Por isso que ele falava com os generais dele toda noite que ele ia conquistar o mundo. Um general virou para ele e falou, mas por que você não para de falar nisso? Ele falou, porque antes da gente conquistar, vocês têm que acreditar que nós vamos conquistar. Pois bem, 300 milissegundos antes da Aurora mexer o braço com o joystick, que a gente sabia que ela ia mexer o braço e para onde ela ia mexer o braço. Então nós começamos a decodificar o pensamento motor. Isso redefine o inconsciente também, né? Ela tinha um planejamento inconsciente, mas no momento que o cérebro projetava o programa motor, é mais ou menos um terço de segundo antes de você se mexer. Mas eu pergunto, professor, porque nós temos uma ideia de inconsciente que vem da psicanálise freudiana. Sim. Que é redefinida por esse trabalho, porque na realidade, na medida em que o inconsciente determina as nossas ações antes mesmo de nós termos consciência delas, há uma redefinição do inconsciente. É, o problema é que você tem um programa genérico que é gerado antes de você ter consciência do que você vai fazer. Todavia, quando ele emerge no córtex, você pode, você tem o free will, vamos dizer assim, você pode não fazer o programa. Mas há uma, de certa forma, uma revolução sobre o que nós imaginávamos que era a vontade, a manifestação da vontade. É, as pessoas sabiam que o córtex motor planejava o movimento antes de você se mexer, isso sabia desde o começo do século. O que ninguém sabia era que com um número tão diminuto de neurônios, 100, de centenas de milhões que existem aqui no córtex motor, a gente conseguiria prever o que ia acontecer. Então, a Aurora começou a jogar o jogo e nós conseguimos, e os nossos computadores conseguiam ler, com 300 milissegundos antes de ela mexer, conseguiam ler esse programa motor que é elétrico e conseguiam prever o que ela ia fazer, com uma acurácia de mais de 90%. Quando ela estava fazendo esse joguinho com uma performance quase perfeita, nós fizemos um truque com a Aurora, o truque tipicamente latino-americano. Nós removemos o joystick, conectamos o cérebro dela direto com o braço robótico que estava em uma outra sala, e agora ela não tinha mais o joystick para jogar o jogo. Ela tinha que entender, de alguma maneira, que era só imaginar o que ela queria mover, porque ela via o cursor na tela, via o alvo, que o nosso sistema ia dar conta de ler o cérebro dela, decifrar o programa motor e fazer o robô servir como o braço dela. E nós não sabíamos o que ia acontecer naquela noite, não tinha a menor ideia de como o macaco ia reagir. E para o nosso susto, que foi tão forte que conseguiu fazer um brasileiro e um russo e espanhol não abrirem a boca, o que é quase impossível. A Aurora percebeu que ela não precisava mais mexer o braço, ela só precisava imaginar o movimento e o robozinho ia pegar o cursor e levar para o alvo. Então nós descobrimos que existe sim um free lunch nos Estados Unidos. Você só precisa ter uma interface cérebro-máquina que você come de graça, ou toma o suco de graça. E naquela noite, eu gosto de dizer, a gente fez história, porque foi o primeiro momento em que o cérebro de primata, que é muito parecido com o nosso, se libertou dos limites físicos do corpo. Ele passou a agir à distância. Porque três anos depois, nós pusemos o robô em Kyoto, no Japão, e fizemos uma outra macaca, a Idoia, controlar o andar desse robô no Japão, da Carolina do Norte, dos Estados Unidos, só pela transmissão do pensamento ao redor do mundo. Então nós ampliamos o domínio do corpo do animal, que agora ele tinha uma perna em Kyoto, e nós diminuímos o tempo. Nós escalamos para baixo, porque a perna em Kyoto mexia 30 milissegundos mais rápido do que a perna do animal onde ele estava na Idoia, lá na Carolina do Norte. Então, na realidade, e mais interessante que isso, é que em todos os experimentos, os braços, pernas robóticas, virtuais, não interessa, eles foram assimilados pelo cérebro dos macacos e dos pacientes mais tarde, como sendo parte do corpo deles. E essa é a base do seu trabalho com o exoesqueleto, aplicável, obviamente, a pessoas com paralisia. E aí como é que funciona? Porque aí não tem a questão, por exemplo, da medula, como é que se conecta? Isso, a gente criou um bypass. Tem um bypass coronariano, né? Quando você tem uma lesão da medula, que é um canudo que corre aqui dentro das vértebras, a medula é um grande canal de transmissão. Tem processamento local, mas o seu programa motor que é gerado aqui é transmitido para o corpo através da medula. Quando você sofre uma lesão medular, essa via de transmissão... É a linha de transmissão que cortou. Cortou. É como se você cortar o cabo da internet ali, não tem o sinal. O que o John Chapin e eu, em 2002, ninguém queria publicar esse artigo, né? Um dia nós estamos sentados lá conversando, falando, bom, onde nós vamos mandar esse artigo? Que era, em 2002, nós previmos que as interfaces cérebro-máquina iam criar um bypass eletrônico da medula espinal e iam permitir que uma pessoa paralisada voltasse a andar só imaginando os movimentos para você andar, né? E que seriam transmitidos por uma interface cérebro-máquina por uma veste robótica, que é o exoesqueleto. Na época ninguém usava esse termo, a gente chamou de roupa robótica, né? E que essa roupa robótica ia ser controlada pela mente do paciente e ele ia voltar a caminhar, mesmo que o corpo dele não pudesse se mexer, né? Aí nós estávamos discutindo, porque todo mundo achava que era loucura total, né? Inclusive um revisor do ENAED mandou uma carta para nós, quando a gente mandou um projeto para lá, dizendo assim, Dr. Chapin e Nicolé, eles precisam de ajuda profissional, do tipo psiquiátrico. São malucos. Porque eles estão propondo que o cérebro de um paraplégico vai controlar uma máquina e voltar a andar. Bom, a Scientific American acreditou nisso. E foi o artigo de capa da Scientific American em 2002, quando a gente fez um diagrama, né? Mostrando como ia funcionar. Levou 10 anos, mas a gente fez aqui no Brasil a demonstração pública, né? Foram 1,2 bilhões de pessoas que viram a abertura da Copa do Mundo, que foi exatamente o conceito que eu e o John publicamos 10 anos antes. Nós pegamos pacientes que tinham lesões crônicas, totais da medula espinal, e fizemos um bypass. Então a medula espinal foi tirada do jogo. É como se ela não existisse para o nosso propósito, né? Então o paciente imaginava que queria andar, o sistema computacional que ele carregava numa backpack aqui nas costas lia o sinal elétrico do cérebro, decodificava e mandava para a veste robótica que iniciava o programa de caminhar. E os pacientes conseguiram andar, conseguiram fazer várias manobras, inclusive chutar a bola na abertura da Copa, né? Como está essa tecnologia hoje? Ela avançou? Não, ela avançou demais. Nós mesmos estamos na quarta geração do EX, controlado pelo cérebro, né? Agora eu chamo do nosso... Nós construímos uma Maserati em 2014, né? Uma Ferrari. Nós fizemos... Nós usamos engenharia que ninguém nem conhecia, porque foram 156 pessoas do mundo todo, 25 países colaboraram de graça e trouxeram tecnologias que não tinham sido nem publicadas, né? Os caras abriram as patentes, todo mundo trabalhou aqui para fazer a coisa acontecer. Então, era a nossa Ferrari, né? Hoje nós construímos um Volkswagen, porque o preço tem que cair, mas ele tem que ser seguro, barato e funcional. É uma equação difícil de você fazer funcionar, né? Mas nós conseguimos e nós temos hoje um exoesqueleto que começou a ser testado no Estudo Clínico, que vai ser publicado daqui a pouco, eu não posso falar sobre ele ainda, mas o resultado foi espetacular. E ele é um exoesqueleto, para se ter uma ideia, um quinto do preço desse aí, que alguma política aqui em São Paulo está trazendo para o Brasil, de uma empresa que ninguém sabe se vai continuar viva ou não, porque nós queremos que ele possa ser usado pelas pessoas e não seja algo que ninguém pode comprar, né? Esse é o grande fator decisivo, né? E essa tecnologia evoluiu e ela deu múltiplos spin-offs. Então, a gente começou com o tratamento da medula espinal, mas agora nós temos terapias para Parkinson, para epilepsia crônica. Eu acho que a nossa terapia vai funcionar para depressão crônica e sem tratamento, pacientes que não conseguem medicamentosamente, né, sair de uma crise de depressão. Nossos colegas em outros países estão sugerindo que talvez no início da doença de Alzheimer a gente possa usar a mesma terapia, porque a teoria se aplica para várias doenças, né? E por isso que nesse instante a área de neurotec, ou como o senhor falou, a área de neuropróteses, né, é a área mais promissora da neurologia nesse momento. Não é nenhum medicamento novo, não é nenhum... Eu acredito que nós estamos entrando num outro momento da neurologia, né? Eu quero fazer com você, né? Eu quero fazer com você, né? Eu quero fazer com você, né? A CIDADE NO BRASIL